Tem alguém me procurando? Me conta. Ninguém. Ninguém tá te procurando. N-I... Ninguém. Por quê? Tá fugindo de alguém? Ai, eu tô sempre fugindo de homens, gente. Os caras ficam atrás de mim o dia inteiro. Tudo no cio. Ih, animados eles, você acha? Animadíssimos, dona Jo. Só se for com você, né? Porque ela mesmo tá falando aqui agora que com ela os homens estão tudo, ó, paladão. É, com certeza. O homem olha pra ela, para na hora, chocado. Virei de estátua agora. Olha pra mim, meu amor. Não tem como. Eu sou lotada de homem, dona Jo. Esses dias eu abri a bolsa para pegar um batom, tinha um homem dentro. Tomei um cio. Quer um cafezinho? Ai, eu queria. Pequenininho, um cafezinho pequenininho. Ai, essa garota é agressiva. Coração de madre. Porra, eu furou, né? Deixa eu sentar aqui para falar com você. Sempre cabe mais um. Olha aqui. Tô precisando da sua ajuda, Terezinha. Desembucha, fala lá qual foi a merda que veio. Porque quando vem me pedir ajuda, quer cagada. Fala. Seguinte, 150 gringos estavam vindo para um show, tá? Eu que estou organizando, peguei o dinheiro deles, só que eu me embolei, tive que gastar o dinheiro de emergência, fiquei enrolada com grana. Emergência? Dona Jo, emergência total. Fui olhar minha cara no espelho, estava cheio de rug, igual um Sharpay. Falei, vou ter que botar o Botox. Fui lá para comprar o Botox. Não dá para vir com o Botox na mão. Comprei uma bolsa para trazer o Botox. Aí fui na Chanel. Chegou na Chanel, a bolsa não combinava com o meu sapato. Eu tive que comprar um sapato. Aí a mulher falou, você está super moderna, bota um pincel. Aí eu botei um pincel e me enrolei de grana. E cadê o pincel? Está aqui na vaginal. Eu não acredito que você vai botar um contrato acima de nossa amizade de anos. Ah, eu entendo, Alejandro, mas o máximo que eu posso te oferecer é o seu emprego de volta. Topa? É isso ou faça? Não sei. Não sei, eu estou pensando. Será que volto? Será que não volto? Eu tenho que pensar um pouquinho. Não te faça apertadinho, Alejandro. O que é isso? Sabe, um trabalho moleza como esse você não vai encontrar em Miami tão cedo. Pra mim, chega. Chega, gente. Uma coisa é ter que, entendeu? Cortar a unha lá da dragão. Agora, tirar cravo das costas da vovózona, pra mim isso é impossível, gente. Vocês estão ficando loucos, tá? Eu me demito. O que é isso? A revolta dos concierges? Chabulone! Chabulone, eu quero falar contigo. Quero mandar o papo reto contigo porque as curvas estão tudo no meu corpo. Como é que é? Tu não é o concierge Zebra? Vai terminar ou não o serviço? Isso pra mim é missão impossível. Bom, pelo jeito, não aguentou um dia de mi trabalho, né? Já jogou a toalha. Você que não conseguiu ficar um dia longe daqui, né? Tá com saudade de mim, seu louco? Desde que nós começamos a namorar, ela é outra pessoa. Então ela é uma terceira pessoa, porque ela já era duas caras. Não é nada disso. O amor me curou, minha filha, invejosa. Eu vi que minha vida sem lupércio não é nada. Sabe por quê? Porque lupércio é meu bem. Seu lupércio não cai nessa, seu lupércio. Falta de caráter não tem cura. Eu sei do que eu tô falando. Está decidido. Né? Eu e a Leonora vamos casar no papel passado. E eu já dei carta branca pra ela, pra ela fazer dessa vila o que ela quiser. Não entrega nada em branco pra ela que ela falsifique, hein? Imagina. Fica tranquilo, Rick. Eu só vou fazer uma mudancinha ou outra. Acabou a mamata. Bora. Sinclair. Ih, o que foi, tia? Tia não, que eu não sou sua tia. A partir de agora vai pagar aluguel. Ah, não mete essa. Vem cá, a senhora já alugou minha casa com outra pessoa. Agora eu vou ficar sem casa? Ih, eu tô morando com você. Esqueceu? Sim, tá morando comigo. Tá atrapalhando a minha intimidade e não quer pagar nada. Paga aluguel igual todo mundo. É, você nunca pagou nada? Tá falando o quê? Então fica devendo pra todo mundo, garoto mimado. Ah, eu sou animado o quê? Quem falou que eu sou? Fala como é que fala comigo. Ah, ô, ô. Acabou. Voltando a reunião. Isabela, cadê o alvará aqui da oficina? É, ia falar isso agora. Trouxe? Eu, hein? Eu me separei do Joca, né? Vocês sabem. E daí, vai fazer terapia de grupo aqui agora? Análise? Não me interessa nos seus problemas íntimos. É, não tem nada pra ver. O caso é o seguinte, eu apresento esse alvará ou então vai fechar esses peluchas. Ah, não. Acabou. Essa menina é mau caráter, mas eu tô concordando com o que você tá falando, Eleonora. Ah, desculpa bater com força aí, mas eu queria falar uma parada muito urgente, sabe? Que, Frávio, pra mim você pode entrar sem bater, sabe? É. E pra mim, se for tapa de amor, pode bater com força. Então, dona Graça, é que aconteceu uma coisa que me deixou um pouco pra baixo hoje, sabe? Não, pelo amor de Deus, abaixa e não mostra pra baixo. Você tem que ficar pra cima. É que eu tentei fazer umas compras aí, só que meu nome tá sujo. Hihi, relaxa, garoto. Bobagem. Menina, aqui na comunidade isso é muito comum. Tem mais gente na de empreite que cachorro virarata na rua. É sério. É, eu tinha que trocar a minha roupa, sabe? Comprar roupa nova. Eu vou te emprestar o cartão da ma... O cartão da mamãe. Tá, o meu cartão. Pode pegar. Ela faz umas comprinhas pra tu. Ô, mãe, é isso mesmo que eu tô escutando? Se tu não é surda, é ela. A gente é teu filho, mãe. Você nunca investe na gente, poxa. Porque eu invisto em você ser no ultra-rendimento. Que lindo. Por favor. Olha aqui, tá o cartão. Eu tenho um site... É um site bom que você pode pedir já as roupas, eles te entregam na tua residência. Coisa pouca, tá? Aham, tranquilo. Pega aí as coisinhas. Seis bermudas de surfista. Seis, ok. Obrigado. É, pega um shortinho. Shortinho? Só não pega a cueca, que eu guardo as coisas soltas. Eu vou dar uma palma pra ela. Eu me mijei todinho. Obrigado, Nona Graça. De nada, viu? Jigorô? Seu jigorôzinho de merda! Rapaz aqui, seu jigorô! É um jigorôzinho de merda! Calma, que a gente pode lhe ajudar, se é isso que você tá querendo. Pode. Oh, não pode. Nós podemos ser o seu mensageiro do amor. Os mensageiros do amor. Olha aí, ó. Olha! Mensageiro do amor, né? Com essa cara, vocês tomaram pra portador de notícias ruins. Não, velho. Eu nunca gosto. É de surpresa, bro. É, velho. Entendeu? Faça uma carta pra ela. Mas ia ser porreta tu dar uma carta pra ela, viu? Carta. Uma carta. Não, mas não dá não. Como é que eu vou entregar? Eu sou enregoinhado, eu sou tímido pra essas coisas. É pra isso que existe. Os mensageiros do amor. Legal, ó. A gente vai lhe ajudar a escrever a tal carta e ainda vai entregar imões. Imões? Aí vai custar alguma coisa. Eu conheço vocês e vocês não dão ponto sem nó. O quê? Isso é um afronto pra gente. O quê? Cabeça de cuia. Não faça isso com a gente. A gente gosta de você. Passa o dia todinho conversando de você assim. Rapaz, cadê o Braguinho que não apareceu? Rapaz, o Braguinho, será que está bem? Será que está bem? Onde está o Braguinho? A gente queria saber o que está o Braguinho pra poder ajudar ele se ele tiver algum problema. Entendeu? Se você quiser ajudar, é outra parada. Porque a gente está aqui com problema de aluguel. Quiser descontar o aluguel, aí é outra coisa. Ajuda. Tá vendo? Eu sabia que nesse sangu tinha caroço. Meu jovem, meu amigo, tenha calma, tenha nervo. Segura a moça. Você está muito emocionado, negra.